Altas Tutorials traindo mais um vídeo para vocês aqui no canal, pessoal neste vídeo quero te ensinar como você pode criar a sua conta móvel que é o .24 sem sair de casa Você deve utilizar o .24 porque é lá onde você não sofre nenhum desconto é muita gente sabe que a partir da MPSA e EMOLA cortam aí uns 4 ou 5 metodais das coisas que nós fazemos que seja compra de Credelec muita coisa né fazer transferência depósito nos cortam aí então o .24 não sofre nenhum desconto lá que é mais top então vou te ensinar vocês podem criar essa conta sem precisar chegar lá no agente se você está aí com seu Android né é só descarar aí asterisco 124 cartinal e mandar aí a tecla de chamada a informação que vai aparecer é de que você deve chegar lá nos agentes né para abrir aí a conta então neste vídeo eu estou ensinando como vocês podem abrir sem chegar lá ok no agente nesse caso você sabe que o tempo de não está nice blá 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 então eu vou te ensinar como se podem criar aqui mesmo em casa a primeira opção é é você levar um telemônio ou não levar mas impedir ao seu ao seu familiar aí o seu irmão o pai ou um amigo mesmo pode ser um amigo aí para transferir um medical para o seu número vai transferir um medical sem você criar a conta mas a medida em que a pessoa vai transferir esse um medical para você aí você terá acesso para cantar a conta aqui é o ponto 24 aí a sencer mesmo de casa então a pessoa vai te enviar esse medical para a conta dá para o seu número nesse caso ok então você vai receber uma SMS que você acabou de receber o medical então o que a pessoa vai fazer no primeiro passo o primeiro passo então é descar novamente né asterisco 124 cartinal e a tecla de chamada aí então vai começar a seguir o passo a passo tenta introduzir o seu número do telemóvel a segunda coisa a introduzir aí então o seu nome para utilizar essa conta que é o ponto 24 ok pessoal então espero ter ajudado com essas dicas aqui que eu deixei nesse vídeo qualquer informação deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês da maneira mais fácil e rápido ok pessoal então ficamos por aqui até o próximo vídeo